Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer mais uma resenha pra vocês e dessa vez é desse shampoo e condicionador da Dabelly, esse é o água de rosas micelar precioso, é o shampoo, né, que é o água de rosas mais, deixa eu pegar meu óculos ali pra variar, eu esqueci do óculos, já vai derrubando tudo. Então vamos lá, e voltando, esse é o shampoo, ele tem essa textura assim ó, deixa eu mostrar pra vocês, essa textura meio transparente ó, e o shampoo, o shampoo condicionador, ele é assim, creminho branco, Então vamos lá dizer o que essa linha promete, tá? Tá escrito aqui que ele purifica raízes e não resseca as pontas, atrás tá escrito assim, que tal um cabelo leve, solto, sem peso e com um delicado perfume de rosas? O shampoo micelar precioso, remove a oleosidade e impurezas da raiz e do couro cabeludo, sem ressecar as pontas. Tratamento precioso, a água de rosas tem o poder hidratante e antioxidante, cuida das áreas mais sensíveis dos fios oleosos, amistos e as pontas. A água micelar purifica os fios sem agredir ou ressecar os cabelos. Resultado, você leve e solta com os seus preciosos cabelos. Aí o resultado, não, o resultado de ali, é a aplicação, aplica a quantidade certa pra você, massageia até espumar, enxágue bem. Então, o que eu achei do shampoo? Então, eu esperava que fosse fazer uma limpeza melhor, tá? Eu achei que ele limpa, mas ele não faz aquela limpeza que quem tem o cabelo oleoso, que nem o meu, sabe que precisa ter aquela limpeza Master Blaster. Esse shampoo, ele não faz essa limpeza tão boa assim, tá? De chegar a ficar o fio ressecado assim, de tão limpo que tá, não. Ele limpa, porém, ele não limpa, ele limpa já hidratando, tá? Ele me lembrou bastante shampoos e condicionadores da Embeleze, tá? Porém, eu achei que essa linha aqui é um pouco mais em conta, tá? O shampoo e o condicionador saiu por 15 reais no Shopping, que eu comprei, tá? Eu comprei esse mais dois, que eu também vou usar e vou trazer resenha aqui pra vocês, tá? O condicionador, ele também, ele não é aquela hidratação que fala, nossa, que hidratação power, não. Mas ele hidrata na medida e não deixa o cabelo pesado, igual fala aqui na embalagem, tá? O shampoo, ele limpa sem ressecar mesmo, deixa o cabelo bem assim, bem soltinho, tudo. Só que não deixa muito limpo, tá? Muito seco, muito limpo, não. Mas ele limpa bem e deixa o cabelo já hidratado na primeira lavagem. E o condicionador vem dando aquela hidratação em seguida do shampoo, tá? É uma linha boa, eu gostei. É uma linha que, com certeza, eu gostaria, assim, de experimentar outros, outros, outras linhas, né? Da Belle, pra saber como é que é. Essa daqui é uma linha boa, mas, assim, não foi aquele amor à primeira vista. Não foi aquela coisa que se diga, nossa, como esse shampoo se deu bem com o meu cabelo, não. Ele foi um shampoo, assim, normal, tá? Não foi um shampoo ruim, mas também não foi um shampoo que me deixou, assim, nossa, que shampoo ótimo, maravilhoso, não, tá? Vou experimentar mais alguns da linha e venho aqui falar pra vocês no meu canal, tá? E é isso, gente, essa foi a minha resenha. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, beijinhos e tchau, tchau!